E aí galera, beleza? Adoro é que entra mais um vídeo pra vocês gostarem da minha imitação de morcego, hein? Sim galera, eu sou um morcego hoje, por quê? Porque eu adicionei aqui ao nosso modpack tão querido, o modmorph, sim galera, por quê? Porque tava ficando difícil de eu conseguir fazer as coisas sem esse mod, porque no caso eu consegui pegar um morcego e eu consegui voar Então ficou muito mais fácil de eu me locomover e muito mais fácil de eu pegar alguns minérios também que tava muito difícil de pegar Então é isso galera, essa é a novidade pra vocês O meu canal tá parado faz um tempo porque eu tava em semana de provas, então me desculpa galera, mas agora ele volta aí até eu ter provas de novo E eu tô tentando arranjar alguma coisa pra gravar enquanto eu estiver em provas, mas já que eu fico estudando então não tenho tempo pra gravar E aí gachorrinho, vamos lá Rodolfo, é nóis Ah, eu trouxe até uma comidinha aqui pra você Rodolfo, olha só Cadê? E galera, voltou a ficar com esse fucking negocinho aqui Eu não sei como tira ele, tá ligado? Essa sombrinha aqui, ó Eu não sei como tira, eu tinha conseguido, mas agora voltou É vontade própria, eu não sei como ela faz isso E é isso aí, ó, vou dar, opa, minha espada aqui Ah, ele já tá com a comida cheia né Rodolfo E vamos lá galera, vou levar o Rodolfo aqui E o que eu vou fazer? Primeiro de tudo eu vou alimentar minhas vaquinhas aqui E talvez seja melhor eu esperar amanhecer pra sair né Mas hoje a gente vai fazer algumas máquinas galera Ó, vem aqui vaquinhas, vem aqui ó Todos vão cruzar né Todos vão ter uns filhinhos bem daora Chega aqui ó, quem tá precisando de comida, quem tá precisando Você está, você está, acabou, acabou as vacas já Sim galera, acabou e tem bastante vaca dentro desse cercado Meu Deus, elas gritam muito E galera, eu também aumentei minha plantação aqui Como vocês podem ver, eu achei bem bonitinho assim Não sei o que vocês acham né, mas é isso aí E agora eu vou voltar pra casa pra dormir galera Assim, porque eu achei que não ia precisar dormir Mas no fim eu vou precisar E olha o bondo Morphe, olha o Morphe agindo aqui ó Vamos aqui já Voar aqui por cima e Rodolfo infelizmente ficou lá embaixo né Mas vou dormir aqui Vamos voltar pro Dorin E vamos dormir, vamos lá, dorme Ok, tá aqui, boa Vamos dormir galera, vamos dormir agora E aí vai dar tudo certo Aí, boa galera, já dormimos Agora é só ir pra nossa casa Que casa? Pra nossa indústria na verdade né Nossa casa é aqui E vamos lá galera Hoje a gente vai fazer umas coisas muito loucas Que eu aprendi a fazer Que enquanto eu não tava gravando Mas eu tava meio que dando uma estudada no modpack Que como vocês sabem Eu não sei nada do Industrial Craft Eu comecei a mexer com ele nessa série Porque antes eu nunca tinha mexido E mano, isso é muito louco Sério, tô gostando muito do mod E por enquanto só sei o básico Mas a gente vai continuar aí E a gente vai conseguir fazer várias coisas da hora Opa, que tá bugado esse negócio hein Tô vendo esse bug aí Tô gostando disso não E vamos lá, olha aqui Nossa indústria mano Tá gigantona É, mas ela tá baixinha ainda né Porque nem o primeiro andar eu consegui ocupar dela Pra vocês terem noção Vamos lá Rodolfo Que talvez a gente tenha que enfrentar alguns monstros hein Fica preparado moleque E ali galera Aquele negocinho de madeira Que vocês podem ver É uma mina que eu fiz É uma mina boa até E eu não consegui pegar muitos minérios nela ainda Porque eu comecei a fazer ela faz pouco tempo Mas Ficou bom Ficou bom Aqui ó, já vai ter zumbi Vamos lá hein Rodolfo Aqui ó Aqui o Rodolfo já tá aqui pra ajudar a gente Vai Rodolfo, boa Bora pro outro já Bora pro outro Boa moleque Vamos lá Nem perdeu vida mano Isso que é um cachorro bom Vamos ver aqui se tem alguma coisa Não, tá ali Opa Aqui tem esqueleto hein Tô ouvindo esqueleto galera E eu vi uma Opa Atrás Nossa senhora Boa Rodolfo Nossa linda moleque E agora vamos dar uma olhada galera Ali eu já tenho as minhas máquinas né Que eu fiz Vocês viram Eu fazendo essas máquinas E temos Elas estão todas ligadas ao gerador né E eu consegui bastante carvão também Eu coloquei aqui no gerador Era pra ter bastante carvão né Mas parece que eu já usei tudo Eu Hoje eu quero fazer um painel solar galera Eu quero fazer reserva de energia também E o que eu vou Eu vou começar fazendo o que galera Batbox galera Sim Não é uma caixa de morcego tá Como vocês estão pensando Cadê a batbox aqui É Eu tenho Eu preciso de muita bateria mano Vou precisar do que De tin Engote É Copper cable E redstone Beleza Redstone eu tenho aqui Aham Tin Eu não sei se eu tenho Ah tin eu tenho aqui né E eu preciso só de E eu não tenho resina galera Mas talvez se eu colocar ali no meu No meu generator não No meu extractor Alguns Ele vai Acho que vai dar certo sim galera Vamos tentar Vou pegar aqui Cadê meu extractor Esse aqui ó O da torneirinha O extractor E olha esse barulho de máquina que faz Mano Fica assim as máquinas Hum É muito foda Parece mesmo que tá Tem umas máquinas ligadas aqui E vamos ver então É Hum Eu tenho o que Eu tenho alguns Stick resin E tenho Cubristone Mas isso não preciso Aero Wingot E vou colocar o Eu nem lembro que eu tava querendo Aqui Extractor Eu uso pra extrair borracha O que mais eu ia usar E Será que eu tenho alguns copper cables ali dentro Eu acho que não galera Na última vez eu gastei tudo né Pra fazer Os copper cables ali embaixo das máquinas Pra ligar elas Se eu não me engano Eu gastei tudo E eu vou Mas eu vou precisar de mais Então eu não sei como eu vou conseguir É Não Saber eu sei né Aqui minha street apps Vou ter que ir lá coletar E Deixa eu ver Rodolfo Senta aí Vigia minhas coisas aí Não deixa ninguém roubar Menino Eu preciso de alguma árvore De resina né Alguma seringueira Eu chamo de seringueira Garela Garela É nóis Garela Ali Boa Árvores salvadoras da vida Aqui mais algumas resinas Nossa quanta resina Mano É a festa das resinas E eu preciso agora de copper Mas copper sem Fazer merda com ele né Tipo Sem Transformar em pozinho E aqui eu tenho copper esquentado Ah Aqui eu tenho Mano É o que vai nos salvar Galera Vamos lá Eu já esqueci como faz Faz tanto tempo que eu não jogo Que eu esqueci de como faz os copper cables Copper Aqui Copper cable Você faz com barra de cobre mesmo Eu vou precisar só de 3 por enquanto né Depois eu vou precisar de mais Mas por enquanto Basta 3 Então Cadê meus copper cables Aqui Meus copper cables não No caso só o cobre por enquanto E vamos fazer o que Aqui ó Vamos fazer 3 já Nossa Já faz 6 mano Muito mais do que eu pensava Eu nem precisava ter ido atrás de resina Aqui Isso aqui mesmo que eu preciso fazer Preciso de 4 ingots Negócio em cima Beleza Vamos lá então Vamos distribuir aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 Negócio em cima agora Um negócio em cima E redstone no meio 1, 2, 3 Nossa mano O cara foi pró hein galera Opa Que eu coloquei só um negócio em cima E boa Vamos fazer mais Ó Já temos 3 Boa E aqui Nossa Já tem o 18 rubber ali Tá ótimo mano Aqui Tocha Team Dust O que que eu ia fazer Eu ia fazer uma batbox aqui Vou precisar de Ah vou precisar de madeira Eu tenho madeira? Tenho Então tá Vamos lá Cadê o negocinho Aqui Batbox Vou até colocar assim Pra eu não errar Madeira 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 embaixo Não O cara tem o desenho né Tipo aqueles macacos Que você dá uma bola E ele ter que colocar no buraquinho do quadrado Mano Não Dory Não Na verdade até macaco sabe fazer isso E eu não Mas ok É o que que eu tenho aqui Agora eu tenho uma batbox galera Depois eu vou querer fazer outras dessas Mas por enquanto Acho que uma vai dar certo E ela vai ter que ficar ligada ao meu gerador Sim galera E eu não sei como eu vou fazer isso Vou ter que quebrar de novo O chão desse negócio E Não vai ser bom A partir de uma picareta né O cara vem aqui sem picaros Que aí fica difícil Vou fazer aqui uma picareta de De nada Porque nem bronze eu tenho Foda-se Fazer de cobblestone uma picareta Nossa Nunca pensei que eu ia fazer isso de novo Aqui Quebra aqui Vamos quebrar aqui atrás Ô Não Seu desgraça Sai Não 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 me mata Boa Boa Caraca Eu vou fazer isso Galera Vou colocar um pouquinho mais pra trás Tudo isso aqui Não Mais Preciso de mais disso Mais Boa Aqui Mais um Último Boa Nossa galera Tá muito ótimo isso Vamos pegar aqui Isso aqui a gente tem que ficar na mão Porque depois a gente vai usar E agora eu preciso de mais cabos Né Mais cables E Nossa Isso aqui Não sei como eu vou fazer essa obra de arte É Qual que é o gerador Gerador é Esse Não Electric Furnace É o segundo galera Então acho que vai dar a quantidade de cabos que eu fiz É esse aqui no caso Espero que sim Não Não vai dar a quantidade de cabos que eu fiz Né Como era óbvio E Mas eu vou precisar de mais resina Tem mais Nossa Tem muito mais E vamos lá Eu vou precisar do que Eu vou precisar dessas barras aqui Três Eu vou precisar de três resinas em cima E três resinas embaixo E pronto Tá ótimo isso aqui Velho Sou quase um arquiteto Não Eu sou quase esse cara que mexe com máquina Não sei como chama Engenheiro mecânico Mecatrônico Mecânico Sei lá Sei lá Mano É isso aí Ih Foda-se Vai lá Coloca aqui Mano Agora é só Fazer o que Vamos puxar esse cabo pra cá Nossa Tá uma bagunça esse lugar Mas ok Aqui Aqui Fiz bosta Mas Espero que dê certo Ele vai começar a encher Ah Tá enchendo Boa galera Agora a gente tem uma reserva de energia aqui Que tá distribuindo pra tudo ao mesmo tempo E E é isso aí E o que Quando faltar energia As máquinas vão pegar Não Na verdade aí Eu já tô exagerando Quando faltar energia ainda As máquinas não vão pegar daqui Mas depois vão Porque depois eu vou ligar tudo E vai ficar tudo certo Agora o que a gente vai fazer A gente vai fazer um Ranch Galera Não sei se é assim que fala Mas é isso aqui É esse o do Industrial Craft A gente vai precisar de De só bronze Galera E bronze a gente tem muito Porque o cara aqui Foi um gênio De pensar que a gente ia usar Tanto bronze Eu nem sabia Eu só falei Vou fazer bronze pra caramba Porque eu tô precisando de armadura E no fim O bronze vai ser usado Pra fins científicos Muito importantes E aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 Não É assim não É assim e E fiz tudo errado Não é Porque na verdade Nem tinha ali Era assim E boa galera Pra que serve isso Pra gente virar as máquinas Galera Ou pelo menos Tirar elas do chão Tipo assim Tá vendo Essa bolinha dele Tá pra cá Se eu clico pra cima A bolinha vai vir pra cima Se eu clico pro lado A bolinha vai vir pro lado E se eu clicar mais uma vez Aí Ela vai quebrar a máquina Mas Isso é ótimo Porque daí a gente pode Remover as máquinas Galera Sem quebrar Igual eu fiz aquela vez Com o meu macereito Se eu tivesse feito isso Direto Eu não precisava ter feito outro Foi uma burrice que eu fiz Mas ok E Outra coisa que eu queria fazer Galera É um painel Um painel Um painel solar Cadê o solar Aqui ó Solar Aqui Esse aqui mesmo galera Eu vou precisar de vidro Vou precisar de Cold Dust Vou precisar de um Generator E um Electric Circuit Nossa Eu vou precisar de coisa Pra caramba Dois Electric Circuits No caso E eu acho que eu não vou ter Tudo isso não Vou só fazer mais Copper Cables Porque é tudo isso Eu só faço isso Eu só faço Copper Cables Na vida Mano Aqui Copper Ingot Tipo pegar Vou colocar aqui Alguns O que que eu fiz? Coloquei aqui um negócio Que não tem nada a ver É assim que eu queria colocar Vou fazer tudo isso aqui De De Negocinho que eu tô precisando Que é os Copper Cables E beleza Agora a resina A gente não vai mais precisar De você A Regina Que bosta de piada Foda-se Eu achei engraçado Ah vá né Eu sempre acho engraçado Minhas piadas Mesmo sendo a pior bosta Do mundo E vamos lá Opa aqui Não tá tudo certo ainda não Ah só minha mina Eu vi uma estrutura ali fora E ficou muito legal minha mina Olha só galera Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Será que dá pra cortar vidro com isso? Não dá pra cortar vidro Galera já testei aqui Que não dá pra cortar vidro E O que mais? Tem uma tesoura Que é pra pegar lã de ovelha Mas não vou precisar de lã agora Vou precisar esquentar alguns carvão Alguns carvão Isso Dora Em português assim É uma beleza de português Olha Você dá um orgulho pra humanidade Vamos ir pra cá E vamos ver Vamos abrir Não Vamos clicar com isso Senão ele vai desfazer o negócio Que você tá precisando esquentar E agora Vamos começar a esquentar aqui o carvão Não Não é na Electric Furnace não É no Macerator Sai daqui E entra aqui o pozinho de carvão E aqui já tá sendo usado energia? Não Por enquanto que tá sendo usado energia É isso aqui Isso eu tirar daqui Ah já tá Tudo abastecido Então Não vai fazer diferença nenhuma E boa Mano Já tá com toda a energia Armazenada E depois eu vou fazer Mais um Mais um desse trocinho E vai ficar muito bom E mano Já tá crescendo nossas máquinas Antes a gente não tinha isso É Cresceu uma Nossa Tá crescendo demais Uma velocidade assim Que vocês nem conseguem acompanhar Fala a verdade galera Aqui temos um A gente vai precisar de três disso A gente também vai precisar de vidro Mas areia eu não tenho aqui Então vamos ter que ir buscar areia Deixei um furo na minha casa Mas pelo menos a gente vai poder pegar alguma areia aqui Que eu vou fazer mais furo na minha casa Eu sou um pouquinho idiota Mas ok Vamos quebrar aqui Porque aí a gente já vai recortando aqui os modelos É Acho que já tá bom Não preciso de mais nada O que que eu vou precisar? Mesmo que eu já esqueci o que eu preciso Vou precisar de muito electronic circuit E pra que que eu vou precisar de electronic circuit? Eu vou precisar de copper cables Redstone E refined iron ingot Vamos lá fazer os nossos electronic circuit Aqui Vou precisar de tudo isso Mas o que é fácil Eu tenho Vou precisar de dois disso Então Já vamos fazer dois né Porque se a gente precisa de dois Fazer dois Como eu vou precisar de dois Fazer um Não vai adiantar Vamos lá Aqui eu vou precisar de refined De dois também Boa Já fizemos dois Agora Já fizemos dois electronic circuit Como eu tava dizendo Eu vou precisar de um generator né Vou precisar de um generator Generator Vou usar Refined iron Rebatter Uma furnace Ah Eu vou usar isso aqui Porque eu posso pegar uma furnace normal do mine E isso Não dá pra tirar com isso Nada A gente já havia até pensado E vamos tirar aqui Boa Pegamos aqui Já temos vidro também Solar Vou precisar De carvão Já tenho Falta só o generator Galera Aqui uma rebatter Eu preciso de tin ingot Que eu não tenho aqui comigo Certo Ah não tem Ah graças a Deus Eu tenho tin Galera Você tem tin? Sim eu tenho tin Vamos lá Eu tenho tin Não não Meu telefone é da Clara Nossa Essa piada foi melhor ainda Mano Aqui a reabatter Tá ótimo Esse aqui mesmo que eu vou usar Vou colocar aqui Um negócio em cima E dois tin do lado Boa E agora Isso Vou precisar Nossa Preciso de muita coisa ainda Ah já tá usando já a energia Boa Já tá refinando o iron Três Vou precisar de nove Aqui Não Não tem nada esquentado aqui Vou colocar alguns pra esquentar ali também Que já Já divide pouco o peso Aqui Sete Nove Já tenho nove Vamos colocar então tudo aqui Cadê Aqui Refine de iron Faz o bloquinho de comando louco Aqui Machine block Depois do nosso machine block Eu vou precisar fazer o generator Generator faz como? Faz assim Vou precisar de uma fornalha Um machine block E isso aqui Nossa senhora Mano Tá ótimo isso aqui Já fiz? Ah já fiz o generator Já Aí solar panel A gente vai precisar do que? A gente vai precisar disso Desses dois É agora galera É agora que o nosso solar É a nossa energia alternativa Mano Isso aqui vai facilitar muito Nossa vida galera Sem o vidro fica difícil Aê Ele não tinha colocado É de seu burro pra caralho E mano Agora que a gente tem Eu quero ver se isso aqui funciona Ah boa mano Se não funcionasse eu me matava também A gente coloca E agora a gente consegue tirar E mano Isso aqui vai dar muita energia pra gente Isso é a revolução no Minecraft Eu vou deixar ele aqui Mas ele não vai funcionar por enquanto Eu só vou deixar ele aqui mesmo Pra depois a gente ligar No próximo vídeo Porque esse vídeo vai ficando por aqui galera E olha Tem uma aranha ali Hein Rodolfo Eu vou até ali galera Olha só Olha a estratégia do moleque Vem aranha Vem me atacar Já levanta o Rodolfo E mano Ela tá me atacando Rodolfo Socorro Boa Opa Caraca Sai Nossa Lagou Lagou Não Ou Você acha que vai bater no meu cachorro mesmo Ah viu galera Ludibriei Ela achou que ia me bater Ela achou que ia bater no Rodolfo Ela não bateu em ninguém E aí Eu tenho alguma coisa pra dar pro Rodolfo Não eu tenho olhinho de aranha Mas acho que não come Não come olho de aranha Eu como e morro Olha só Por isso que não deve comer olho de aranha Entenderam galera Ninguém come olho de aranha Porque faz mal Você morre Ah moleque Boa mano E aí galera Então Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo E velho Esse vídeo já deu trabalho Tive que coletar muita coisa E espero que tenham entendido Aê Rodolfo Também tava girando ali Não tava muito louco não E é isso aí Deixa eu tirar isso aqui Pronto Então galera É isso Tamo junto Valeu mesmo pra ter assistido Todo mundo que apoia o canal Tamo junto Moleques E é isso Desculpa pro canal tá parado Mas agora ele tá voltando aí Com tudo mano Com um vídeo desse Já começa bem E tamo junto então Valeu pra todo mundo que assistiu E é isso Falou